15 anos após a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Estados da Federação Brasileira prevê a instituição de lei complementar regional, a LRF. Conforme apresentou a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, durante a audiência pública, Goiás pode aderir à medida. A proposta é estabelecer regras mais eficientes para o equilíbrio de gastos público. Entre as ações que integram a lei estadual está a redução dos gastos com o pessoal, limite de cargos comissionados e restrições de publicidades, fixado em 0,6% da receita corrente líquida. Nós até tivemos crescimento na arrecadação e, por sinal, o Fisco fez um trabalho importante em julho, no mês de julho, conseguiu agregar 68 milhões a mais de CMS do que no mês de junho, mas as despesas vêm numa trajetória crescente, em particular a folha de pagamentos, vem numa trajetória crescente e isso gerou um descompasso entre despesas e receitas. Durante a audiência pública proposta pelo líder do governo na Assembleia, deputado José Vitti, do PSDB, foi anunciada ainda a criação do Conselho de Gestão Fiscal do Estado de Goiás. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi editada há 15 anos atrás, ela foi um grande avanço institucional para o país, mas ela não deu conta das particularidades de cada estado. Ou seja, naquele primeiro momento, ela visava conter o endividamento dos estados. No caso específico de Goiás, essa não é uma questão que nos preocupa, ao contrário, do ponto de vista de endividamento, o estado está bastante dentro dos critérios e, mais do que isso, a trajetória, uma trajetória de redução dos serviços da dívida para frente. Agora, do ponto de vista das outras questões, ou seja, a criação de um Comitê de Gestão Fiscal que vai cuidar do equilíbrio fiscal no longo prazo, a progressão das despesas, em particular as despesas de pessoal, tudo isso na Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, nós não encontramos amparo. Então, nós estamos buscando trazer isso para a lei estadual, para permitir o equilíbrio fiscal de longo prazo e o direcionamento das receitas dos contribuintes, ou seja, dos impostos, para aquilo que a sociedade entende que deve ser feito. Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, a CIEG, Elenir Queiroz defendeu a racionalização da carga tributária. O que é que acontece com o ente público? Gasta mais do que pode e depois vai no bolso do contribuinte buscar o dinheiro que faltou. Nós contribuintes, nós não temos alternativa, nós gastamos mais do que a gente tem, a gente tem que pagar juros, a gente tem que vender o carro, né? E o ente público, ele sempre acha um recurso no nosso bolso. Então, o que a secretária está propondo é espetacular, é que não se gaste sem o dinheiro, que isso seja uma responsabilidade e limitar gastos. Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hélio de Souza, do Democratas, considerou como benéficas as mudanças propostas. Eu vejo que não é uma questão de independência, de interferência. Nós sabemos que existem os poderes, poder legislativo, judiciário e executivo. Agora, quem faz o controle para que a manutenção desse poder seja feita é o executivo. E, logicamente, que eles sabem das dificuldades com que está passando o Estado brasileiro, e o Estado de Goiás não é diferente. Então, quando o Estado de Goiás começa a discutir uma lei de responsabilidade fiscal e estadual, que é o fato inédito, primeiro nós vamos escutar para ver o que se está se propondo. Nós queremos saber o que o Estado está fazendo para enxugar as suas despesas, porque eu entendo que, falando pelo Poder Legislativo, aquilo que poderia ser feito para contribuir para que nós tenhamos, dentro daquilo que manda a legislação, nós vamos fazer esse trabalho. Já estamos fazendo.